Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Nos disseram que não é possível inovar no mercado imobiliário. A gente duvida. Disseram também que é preciso atender as expectativas. A gente prefere superar. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Acredite, pra gente relacionamento é muito mais do que negócio. É entender quem você é e deixar o caminho livre pra você construir a sua história. Porque a nossa foi construída assim. Indo muito além de cimento, vidro e aço. Nós somos a Build. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre construtoras. Pensamos diferente pra que nossos momentos juntos sejam inesquecíveis. Nós somos a Build. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui pra olhar pra frente. Pra fazer além do que você sempre quis. De um jeito que você nunca imaginou. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. A gente discorda.